Náutico! Paulo Sérgio! Brunáutico! Uma jogada bem trabalhada, eu dizia, estava rondando a área do Maranhão, trouxe a bola da esquerda para a direita, o Paulo Sérgio agradece ao céu. Um bom cruzamento e uma última definição do Paulo Sérgio, que além da definição, ele também, vamos lá. Olha a tentativa da resposta do Maranhão, caiu ali na grande área, ele ficou pedindo pênalti, e já tem feito os gols dele, se tornando um jogador importante, eu venho de novo, bola para ele, saiu bem agora do gol, o goleirão Moisés trombou ali com o Maranhão, os dois ficaram caídos, o Júlio também está usando a hashtag Nossa Lampio, para fazer o seguinte para o metrô, no passe errado agora, nos pés do Paulo Sérgio vai fazer mais um, o goleiro caiu, é pênalti! Pênalti para o Maranhão, pênalti com 13 minutos do primeiro tempo, um erro, grátis na defesa do Maranhão, o Paulo Sérgio ficou na boa, ia passando pelo Moisés, foi derrubado, foi tocado, olha o lanceio de novo, Paulo Sérgio, pode fazer o segundo dele, o segundo timbo, vai o Paulo Sérgio! Do Náutico! Paulo Sérgio de novo! Comemora ali com os companheiros, aquela ajeitada no penteado, o Sérgio Eira agradece! Um abraço aqui na hashtag Nossa Lampio! Olha que boa roubada agora do Maranhão, vem tentando curando com o Ronald, bateu para o gol, caiu o Benio Wagner para fazer a defesa! E faz o nosso carnaval! Vai o Patrick Alain! Vai daí Patrick, bateu para o gol, caiu o Benio Wagner para fazer a defesa! Caiu meio esquisito no meu coração, pro todo esplendor, e a nossa Lampio! Olha a bobeada ali do Nerón, bola fica para o Náutico, bola para o meio, para o Paulo Sérgio, de calcana que bola não vai fazer, bateu! Um golaço coletivo do Náutico! Leandro Bárcia, camisas pelo 21! Uma contribuição valiosa do Paulo Sérgio, que deixadinha de calcanhar, pro Leandro Bárcia! O Náutico, uma bola ali para o Patrick Alain, abertura de jogo do Paulo Sérgio, de primeira! A bola para fora! A bola de lesão, o Igor Pereira saiu machucado, e o Wendel Lessa entrou no lugar dele. Olha o Ronald, entra pelo meio, chute de fora, sai à esquerda do gol do Wagner, feito, Ronald domina, ajeita, empilhamento do Franklin, ali lá dentro, a cabeçada pelo gol! Não pegou legal o Klesione, ficou sem acertar, tem que ser muito feliz, igual o Roberto Carlos, contra a França em 97. Um chute de fora! Ela vai por cima do gol do Vinicius, do Wagner. Ela tem um pouquinho mais de espaço, chamou de novo o Ronald para jogar, já na grande área, traz para o pé direito, bate no gol! Ela vai para fora, mais tempo criado, gerado, e conseguiu executar aí, jogadores ofensivos, jovem e eles. Vem de novo, agora cruzando, lá dentro a cabeçada, a bola fica viva, vem o chute! Do Paranhão! Michael Zagueirão, camisa número 4! Olha o lanceiro de novo, começando os pés do Ronald, tinha acabado de ser rejeitado pelo Fernando Martinho, a bola tocada de cabeça para o Ben, de novo, começa por outro ângulo, o Michael, em chão, está direito, estufando a gente, ele não vai, é ofensivo, tentando fechar os espaços, olha o pranto, tem cruzamento, lá para a área, tem todo, o capote, nosso caráfato, é para o final do jogo, no estado de Castelão, cobrança fechadinha, cabeçada, estou pedindo um pênalti, ali o time do Maranhão, o Juizão mandou seguir, vem outro cruzamento, porta de novo, a defesa do Náutico, vai o Ronald, de fora da área, pegou um pau na bola, fala para que o braço descanteio, cabeçada para o gol, Wagner! Valente, aguerrido, Ronald, passa bem pelo meio, chega até o Menezes, bateu de canhota, bola explode, sobrou, toque, para fora, acertando lá o Maranhão, pela esquerda, passado já do 47, de fora, para mais uma boa, defesa do Wagner, vem do Maranhão, vem do Maranhão, no primeiro tempo, cruzamento, para a cabeçada, para o gol, Wagner de novo, bem posicionado, fez a defesa segura, ali para o Náutico, está aqui pedindo, para a gente mandar um abraço, para o filho dele, o Wesley, do Maranhão, para o centro de campo, para a defesa, ali do Wagner, o Alteusson, para brigar, quando a capita, e a porta, o centro de campo, fim de jogo, no Castelão, do Maranhão, do Maranhão, Professor, boa noite, uma vitória importante, Copa do Nordeste, 3 a 1 em cima do Maranhão, e um jogo com dois tempos distintos. Um primeiro tempo onde o Náutico foi amplamente superior, dominou as etapas, fez três gols e poderia ter feito mais. E no segundo tempo, com o resultado a seu favor, o Náutico jogou mais de forma reativa, tentando controlar o jogo, acabou levando um gol, mas garantiu a vitória até, de certa forma, tranquila. Eu queria que você avaliasse o desempenho desses dois tempos e o desempenho da partida como um todo. Boa noite. Concordo. Dois tempos distintos, dois tempos em que tivemos posturas diferentes. Um primeiro tempo soberano, onde tivemos as melhores ações, tivemos equilibrado taticamente, jogamos coletivamente. E no segundo tempo, uma queda de rendimento pelo fato do desgaste físico. Alguns atletas que não estavam sendo titulares e iniciaram a partida, acabaram sentindo um pouco mais do que é natural. Mas eu vejo um saldo muito positivo, para a gente dar uma minutagem, para a gente equilibrar o desgaste do nosso elenco. Nós estamos aí nessa maratona de jogos a cada três, quatro dias, desde o começo da temporada. E seria natural que houvesse o desgaste e que a gente tivesse que tirar alguns atletas que estavam já no limite, preocupando até em relação a uma lesão. Mas a gente fica contente, eu acho que o treinamento e o jogo são os balizadores principais para a gente poder contar com o nosso grupo, para ter uma avaliação mais fidedigna. E a gente fica muito feliz, não só pelo desempenho, de uma maneira geral, mas também pelo resultado, que é uma equipe que vinha de bons resultados. Uma equipe que usa muito o contra-ataque, a velocidade, nós conseguimos controlar bem. E no final, pelo cansaço excessivo que nós tivemos ali, perdendo algumas bolas, sem necessidade, acabamos sofrendo um pouquinho mais. Mas tudo isso a gente sabia que poderia acontecer e conseguimos controlar bem. É um resultado, professor, importante para a sequência da Copa do Nordeste, para a sequência da temporada. Eu queria que o senhor falasse um pouco justamente sobre isso, sobre essa importância dessa vitória para a sequência da Copa do Nordeste e planejamento ao virrubro. Importante, né? A vitória sempre é importante. Eu acho que nós estamos criando um grupo com um perfil que faz de tudo para conseguir as vitórias. Nós vínhamos ali de uma estreia que a gente não esperava, com resultado ruim dentro de casa na Copa do Nordeste. Mas nós temos aí um saldo muito positivo, não só de vitórias, mas também, eu vejo, de evolução, de desempenho. Então, a gente fica feliz que a gente teve a resposta que a gente esperava de alguns atletas. No segundo tempo, caímos um pouquinho de produção pela questão física. Vamos procurar corrigir isso e envolver todo mundo no processo. Acho que isso é fundamental. Como eu falei, nós vamos ter jogos seguidos de jogos. E é por isso que nós temos um grupo. Nós não podemos contar apenas com 11 jogadores. 11 jogadores, eles não te levam à conquista. Então, a gente tem que ter consciência disso, que o nosso grupo é importante. E dentro da Copa do Nordeste, que é uma competição muito difícil, nós precisamos sempre contar com aqueles atletas que estiverem totalmente recuperados, totalmente à disposição em todos os aspectos, não só no aspecto físico, mas também no técnico e no tático, para que a gente possa competir, para que a gente possa ter uma equipe competitiva, que sempre foi esse o nosso perfil. E é isso que a gente vai fazer. A temporada vai se afunilando, principalmente nesse primeiro semestre. E a gente sabe da importância do grupo e, principalmente, do trabalho, valorizando todos que estão no dia a dia. Professor, eu queria que o senhor falasse agora um pouco sobre a importância de ter um elenco qualificado, um elenco forte. Nós tivemos mudanças na equipe hoje. Alguns jogadores ficaram no Recife. E o time correspondeu bem, venceu. E eu queria que o senhor falasse justamente sobre a importância desse elenco. Do planejamento que foi feito e da importância de ter esse elenco forte para o resto da temporada. É fundamental. É fundamental. Como eu falei anteriormente, uma equipe vencedora não se faz só de 11 atletas. Você tem que contar com os 11 atletas que você acha que estão no melhor momento em todos os aspectos. Inclusive, no aspecto físico. Então, o nosso planejamento foi em cima disso. Que a gente pudesse equilibrar a minutagem de alguns atletas que já estavam no limite. E, por isso, não foram poupados. Mas, sim, não tinham condições de jogar um jogo que seria muito físico. A gente sabe que jogar aqui no Maranhão, num campo pesado, campo grande, é sempre desgastante. Então, a gente optou por tomar essa decisão. E agora, já acumulamos praticamente, se não me engano, nove partidas. A gente vai também analisar esse ponto. Que eu acho que pesou um pouco no jogo contra o Botafogo esse tipo de situação física. Conversamos com os atletas, conversamos com o nosso departamento de preparação física, de fisiologia. Para que a gente pudesse tomar a melhor decisão possível. E ter os atletas totalmente aptos para a gente competir. Independente da competição que a gente estiver jogando. Então, o elenco é fundamental nesse processo. Como eu falei, nós temos que tomar a decisão. Nós temos que assumir algumas responsabilidades e alguns riscos calculados. Mas, ao mesmo tempo, os atletas também têm que assumir a responsabilidade de aproveitar a oportunidade. Então, eu fico feliz que aqueles atletas que a gente iniciou a partida hoje tiveram um desempenho muito satisfatório. Infelizmente, ali, perdemos o raio. Numa lesão que não tem como você evitar 100% qualquer tipo de lesão. São seres humanos. A gente vai analisar, ver qual é a gravidade. E contar com o elenco todo. O elenco todo, a partir de agora, mais do que nunca. Na reta final do estadual. Nessas fases da Copa do Nordeste. Ele vai ser fundamental para que a gente, como eu falei, tenha sempre uma equipe competitiva e apta para jogar da maneira que a gente imagina. Queria também, professor, que o senhor falasse agora um pouco sobre Paulo Sérgio. Foi o grande destaque do time hoje. Dois gols. Uma linda assistência para o gol de Leandro Bácia. Aquele nove, de fato, né? Aquele centroavante. Um gol de cabeça. Um gol de pênalti onde ele rouba a bola. Tribulo goleiro. Sofre o pênalti. Bate com categoria. E a frieza ali na hora da assistência. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância de ter o Paulo Sérgio. E da importância de ter um jogador com essas características. Vestindo a camisa nove do Náutico. É fundamental, né? O Paulo, ele é um jogador que tem muita experiência, que sempre onde passou, teve bom desempenho. É um jogador que necessita sempre estar numa forma física muito boa. E a gente vem passando para ele algumas situações táticas para que ele se desgaste o mínimo possível no momento defensivo. E ele vem entendendo isso, vem ocupando espaço, vem nos ajudando, mas sem se desgastar desnecessariamente. E vem dando a resposta que a gente espera, né? O Paulo é uma peça fundamental, mas a engrenagem também vem ajudando muito ele. A gente vem criando situações, vem criando possibilidades de finalização, vem criando oportunidades. E ele, pela qualidade que ele tem, ele vai aproveitar essas oportunidades. Então, isso é fundamental, né? Ter um jogador que defina aqueles momentos que a gente cria de oportunidades ofensivas. Então, esse sistema, né? Nossa engrenagem, trabalhando a favor dele, eu tenho convicção de que o desempenho vai ser cada vez maior. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração. Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento. Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Timimania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então, da Bete Nacional, é ser igual. Profetizou, ganhou, sacou. Então, deu jogo na Bete Nacional. Tropical FM Tchau, tchau. Tchau, tchau.